Tá cansado de perder no UTEI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. E fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um videozinho top pra vocês e mais um vídeo aqui pro nosso canal. Dessa vez a gente vem falar de futs rapaziada, a previsão dos jogadores que podem pintar aí nos futs nesse FIFA 19. Pra quem não sabe, os futs começam hoje rapaziada, acredito que hoje mesmo às 14 horas. Pra quem não sabe como funciona ainda, você vai receber 3 jogadores, você manda um no DME, é tipo uma votação, aquele que vencer e aí manda um DME com stats melhorados, ele não recebe upgrade automático, você tem que fazer o DME pra receber o jogador. E a gente tá aqui então nesse site que eu vou tá deixando o link aí na descrição, que se por acaso vocês quiserem vir aqui, pra tá vendo então a previsão desses jogadores, beleza? Os 4 primeiros jogadores aqui então, né, que se veria aí, viria nesse evento, são os goleiros rapaziada. Os indicados são o Neto, Kepa, Courtois e Neuer. Vocês podem ver aqui que eles já estão com atributos upados de como seriam esses jogadores. Normalmente são jogadores que jogaram razoavelmente na temporada e não tiveram muitas cartas em forma, né? Vocês estão vendo ali o Neto, é uma ótima opção ali pra defesa, né? Pro gol de quem joga lá na La Liga, rapaziada, o Kepa também, bugadinho aí, provavelmente pra quem joga na Premier League, também dá a mesma forma o Courtois. Mas o que mais me chama a atenção aqui é o Neuer, o Neuer que, não sei se se machucou bastante nessa temporada ou como que foi. Sei que, ao meu ver aqui, não tá se destacando tanto nos números, né, rapaziada? Porque não saiu carta em forma, não sei o que tá acontecendo com o Neuer, se por acaso vocês sabem o que tá rolando com ele, deixem aí nos comentários. Esse, então, são os indicados, né, a previsão dos indicados a goleiro futis. Agora a gente já tem os laterais, laterais direitos, tá? Sai aí goleiro, zagueiro, um lateral direito, lateral esquerdo, um meio campo, um atacante, um ponto esquerdo, um ponto direita, véi. Então tá aí, ó, Carvajal com bons números, Pereira, Walker e o De Marcos. Eu queria aqui que saísse o Walker, porque o Walker dá um entrosamento legal ali e eu acredito bastante também que o Walker possa vir até ser o vencedor. Carvajal também tem bons números, o Ricardo Pereira também não fica atrás, tem números legais, né? Você coloca um sentinela nele ali, vai ficar excelente. Mas o que mais me chama a atenção aqui realmente seria o Walker. O De Marcos ali, na minha opinião, é o pior dos três? Ou o pior dos três é o Ricardo Pereira? É, não, o pior é o De Marcos, né? O Walker aqui, então, que mais me chama a atenção nesse momento. Passando para os laterais esquerdos, a gente tem três opções aqui. Mendy, Kolarov e Hernandes. O Mendy e bons números. Esse Mendy, não é esse Mendy que já tá, não. O Mendy que tá é o outro, né? É o outro Mendy, irmão desse, porque é quase igual, véi. Kolarov aí também muito bom. É, Kolarov aí, véi. Pra quem não importa tanto em usar substituição, né? Pra jogar de zagueira, é o bichão, véi. De lateral, não sei se eu usaria. Acho que o melhorzinho aqui, na minha opinião, é o Mendy, né? Disparado o Mendy, o melhor jogador aí, então. Provavelmente ele aí. Se viesse, eu votaria no Mendy, véi. O Hernandes ali é até bom. Pra mim, o melhor deles ali, realmente, é o Mendy. De zagueiro, cinco opções aí. Se liga. Olha, Smolin, que viria aí pra quebrar a banca, né? Bom, correndo bem, defesa e físico bons. Manolas aí também é excelente, cara. Correndo 92, defesa boa, físico bom. Se vier o Manolas, você pode ter certeza que é o Manolas, véi. O Akanji aí também não fica pra trás, hein, véi. Correndo 94, o Akanji que já tem uma carta, né? Não sei se é de Natal, cara. Não lembro. Tem o Boateng aí também, ó. Boateng, bons números do Kimpembe. Mas, na minha opinião, o melhor disparado, assim, de longe, de todo o universo, é o Manolas, véi. Mas o Manolas não tem passe nem chute, mano. Então, acho que o Akanji seria aqui o melhor, na minha opinião. Ou o Boateng, né? Na verdade, acho todo mundo muito bom, véi. O Kimpembe também muito bom. Todo mundo excelente aqui. Qualquer um desses aqui que viesse, eu faria, véi. Eu faria. Por isso que é bom não gastar todas as coins, porque o FIFA ainda tem lenha pra queimar, véi. Se liga nessa parada. Os meio-campos aí agora, rapaziada. Os optantes a vencedores aqui, ó. Fred, Fabinho e Matuidi. O Matuidi que veio no FIFA 18, rapaziada. Tem o Fred e Zera, então. Fred, bom, correndo, mas defesa do Fred ali, não, né? Fabinho, véi, de volante. Fabinho ali, cairia bem no meu time, hein? Corre bem, chuta bem. Olha o passo do Fabinho, véi. Eu joguei com o Fabinho aí, que a gente liguei pra um brother meu. Pro Filipão. Salve, Felipe, é o bicho. Sempre abre os packs dele aí. Mas eu achei que ele errava muito o passe, cara. Mas esse aqui com o passe 94, bem usável esse VS, hein? Dribble, bom, defesa e físico também excelentes. Matuidi também bem ok. 85 ali de velocidade. Defesa também muito boa. Físico também muito bons. Mas, na minha opinião, o melhor disparado, assim, ó. Daqui lá pro universo da galáxia, o melhor é o Fabinho, véi. Próximo aí. Ponta esquerda. Felipe Anderson, Perisit e Dolos Costa. Dolos Costa, bom, Perisit, bom. Todo mundo muito bom, hein, véi. Felipe Anderson também muito bom. O pessoal da live ontem falou que o Felipe Anderson aí era um dos melhores que a gente tinha usado. Inclusive, se você não nos segue ainda, a gente tá fazendo live todos os dias lá na StreamCraft. Então, cola lá todos os dias, 18 tem live lá, né, mano. Então, o Filipão aí. Felipe Anderson correndo, chutando. Perisit tem 5 de perna, pra quem não sabe. E o Dolos Costa tem 5 de drible, véi. Difícil escolha aqui, hein. Todos esses muito bons. Eu acho que todos muito bons. Qualquer um que ganhasse tava bom, véi. Mas o Felipe Anderson ali acho que é o mais completo. De ponta, rapaziada. Direita, né. Hulk, que tem uma carta aí que no começo do FIFA era, ó, um absurdo de caro. A Dama, que é o jogador mais veloz do FIFA no início do FIFA. A gente tem o Lucas Moura e o Quadrada, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. O Hulk, pra mim, é o mais completo. Olha o físico do Hulk, véi. 96, mano. Eu acho que o Hulk é o mais completo, rapaziada. Só que por causa da Liga é um pouco difícil de entrar usar, né. E o Lucas ali também muito bom. Uma Dama razoável. Uma Dama bom também, pra falar a verdade, né. O Quadrada também é muito bom. Mas acho que o mais completo é o Hulk, né. Desparado. Não tem nem pra onde correr. Dá pra usar o Hulk de atacante, véi. Correndo destante, chutando com esse físico. Deve ser um atacante tanto, mano. Isso aí quebra pra este muito jogador, tá, rapaziada. Fica esperto com essa parada aí. De atacante agora, rapaziada. Os prováveis aqui. Zaha, Richardson, Pombo, Morata, Rodrigo e Depay. O Depay eu acho que não vem porque já ganhou uma carta flashback, né, cara. O Rodrigo, Morata, Richardson e Zaha eu acho que tem chance, mano. Zaha bom, correndo muito, chutando legal. Pass legal. Dribble bom. Defesa 40, físico 85. Olha o Pombo, véi. 96 de velocidade, 92 de chute, 86 de passe. Dribble 96, 59 de defesa, 91 de físico. Bom, Morata também bem agradável ali nos números, bem agradável. Olha só que burguês. Rodrigo, 95 de velocidade, 92 de chute, 83 de passe. O Rodrigo, pra quem não lembra, é bugadíssimo. Acho que os melhores aqui, na minha opinião, Richardson e Rodrigo, rapaziada. Richardson e Rodrigo, então, na minha opinião, os melhores. Mas o melhor dos melhores mesmo, acho que o Richardson. E a última opção, rapaziada. Tô ligado que tem um dia que vem lá pra você escolher, que não é, por exemplo, só ponta, só zagueiro, só goleiro. Vem misturado. E os escolhidos aqui, então, são esses aí. O Schar, zagueiro, né? Schar, na verdade, que já até passou. Vamos voltar aqui rapidinho. O Schar, então, zagueiro, né? Voltamos aí com um chute legal, mano. 90, muito bom ele, viu? De defesa e físico. A gente tem o Jimenez aí também, que já foi cotado pra várias coisas. O Poulsen, excelente atacante, cara. 95. A gente tem o Alessandrino, que eu acredito bastante, que deve vir nessa parada aí também. Tem o Alonso, que é muito bom. Uma lateral aí, ele viria de volante, né? Rola aí também umas mudanças de posições. O Lukaku aí, de lateral. E o Lozano, velho, de atacante, mano. Lozano e Alessandrino devem pintar demais nesse fute, velho. Porque não saiu nada deles ainda nesse aí. Eu acho demais que rola aí o Alessandrino e o Lozano nesses DME de troca de posições. Então, rapaziada, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso, né? Se você acredita que vem algum outro jogador que quase não saiu em form nesse FIFA e acha que vem em DMEs no Futs, deixa aí nos comentários pra gente saber. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês fiquem bem. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo. e ativa o sim pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E não esquece de nos acompanhar em live todos os dias às 18 horas lá na StreamCraft e de nos seguir também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui então, tamo junto, aquele abraço, é nóis e eu fui. What does love feel like? Tchau, tchau.